E... What's up, galera? Beleza? Vamos voltar aqui com a nossa gameplay do Warhammer 40k E vamos continuar de onde a gente parou Galera, eu vou estar fazendo vídeos menores, tá? Eu sou um cara descontrolado Eu falo que eu vou fazer vídeos menores E eu acabo não fazendo Mas eu vou estar tentando fazer, eu prometo Pra ficar melhor de assistir De 35 a 40 minutos Não vou tentar passar Não vou tentar passar disso Porque senão pode acabar ficando ruim Tá bom, seguinte Vamos extrair a semente desse aqui Não dá? Não tem range? Tá, beleza Extrator não tem range Ahn, dá pra fazer a área de... Dá pra jogar dois no cenário aqui Acho que eu vou fazer isso Vamos pra cima Vamos jogar dois e embora da... Vai Ah, não acredito nisso, granada Porra, granada Porra, granada Tá de palhaçada, granada Aê, ê, 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 ê Acho que aqui vai Tomara que eles caiam do cenário Boa Dois morreram lá embaixo Menos problema Menos problema para o grupo! Ahn, como é que a gente vai fazer isso aqui? Tira a armadura desse bosta? Não, acho que é melhor atirar no dali de baixo. Nossa, tomou... Tomou todos os tiros, foi atordoado e o cacete. Isso é sua wrath. O que é isso? Tá, aqui eu vou acertar dois, dois. É melhor me esconder aqui. Aqui eu tenho full cover e eu acerto o mesmo tanto que eu acerto ali. Ele não vai vir para cima, vai. Ele não vai vir. Eu vou dar overwatch, cara. Não, não vou dar overwatch não. Grandão é maluco. Cara, vou dar overwatch sim. Pera, isso é um extrator? É um extrator. Eu não extraí a semente. Vou pegar. Eu tinha me esquecido de extrair a semente. Como eu estava falando, galera? Não sei se eu falei no vídeo passado ou no começo desse. Eu estou gravando tão direto que eu já esqueci. Eu sou descontrolado com o tempo dos vídeos do canal. E eu me perco, cara. Sinceramente, eu preciso melhorar isso. Mas eu vou me controlar mais. Vou me controlar mais e eu vou fazer vídeos mais... Com uma duração menor. Dividindo as missões, porque tem missão que tem muito tempo de duração. Eles não devem passar. Vamos lá. Ele desceu? Não, ele vai atirar. Granada! Ah, que desgraçado. Eu não estava ligado que essa granada cegava. Eu pensei que ela fosse... Eita porra, não matou nenhum. Obrigado, Surgente! Ressurreição. Ressurreição? Eu nunca entendi como é que funciona essa ressurreição. Beleza, o cara está debilitado por três turnos. Complicado. Ah, vou te executar, irmão. É isso. E daí que eu estou debilitado? Deixe a escuridão. Ah, eu estou cego, não estou? Deixa eu ver aqui. É, eu estou cego e debilitado. Droga. Agora que eu vi. Tá. É o seguinte. Vai tomar Overwatch. Acredito que o cego e debilitado vai sumir. No próximo turno. No próximo turno. Tomara. Vai mal. Ao seu serviço. Vou vir pra cima dele. Vou meter tiro nas costas dele. Vai tomar tiro. Vai tomar mais 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 tiro. É eu, meus irmãos. Morreu Beleza Beleza, eu critei, né? Eu dei um critão na cara dele Tá, é o seguinte Pela frente não vai rolar A gente vai ter que lutar pelo canto aqui, ó Ir pela frente não vai dar certo Isso é aqui Boa, não tem patrulha Maravilha, vambora O cachorro do meu vizinho tá louco latindo no fundo Ainda bem que vocês não escutam Eu não aguento o cachorro, mano É maluco Ele late por qualquer motivo Mas quando uma pessoa Quando um ser humano chega do lado, ele não late É a coisa mais bizarra que eu já vi É o cachorro mais passivo que eu já vi na minha vida Vamos pra cá Eu vou curar os personagens antes da missão final Antes da missão final não Antes da luta final Vou me curar Me curar pra não dar merda Eu acho que tá bom Cura um só E eu vou fazer o seguinte Eu vou descer com o Chaplin aqui Mas não vou lutar Eu vou voltar e vou atrair eles pra cá, pra cima Vai lá, Chaplin Vai lá que você é o guerreiro Você é o tanque Vai abrir um portal Se eu não me engano Sempre abre É verdade A gente vai dar overwatch no portal Tá Ah, o Chaplin não chegou aí Maravilha Melhor ainda Melhor ainda A gente não precisa ir lá Ir lá no território inimigo não Ah, overwatch aqui No portal Securando posição Eu vou sair Mais um overwatch Será que eles vão andar, mano? Porque assim Tem inimigo que a gente dá overwatch E ele não anda, cara Isso me deixa puto, às vezes Ah Eita, caralho Tem um problema agora, né? Ah, o médico atacou, né? Ele, 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 ah Ah, vamos vir pra cá pra cima Ah, vamos vir pra cá O médico com dois crânios Levanta junto É muito massa, cara Vamos vir pra cá pra cima É o melhor que a gente pode fazer no momento Os inimigos vão ter que vir pra cima da gente Eu percebi uma parada, galera Sobre esse jogo Essas missões de destruir a proliferação tendem a ser maiores Então eu vou sempre tentar dividir o vídeo Boa, matou Eu vou sempre tentar dividir o vídeo Pra não ficar Ficar muito grande Tá, vamos lá Vai pegar dois Eu queria pegar aquele lá do canto Mas não tem problema, não Não tem problema, não Eu pego, eu pego, eu pego batendo mesmo Pego na porrada Eita porra, travou? Aí, voltou ao normal Vamos lá Impedir ele de ressuscitar os amiguinhos dele, né? Esses inimigos que dão o uivo Eles precisam ser mortos Senão eles ressuscitam os amiguinhos deles Ahn Vou te matar, irmão Fica na minha frente Fica na minha frente pra tu ver se eu não exploto a cara Eu poderia jogar esse aqui pra fora do cenário Mas eu não quero não Vou guardar Mira a astral vai funcionar Droga Deixa eu recarregar Caramba Será que ele morre, mano? Será que ele morre? Vambora Caralho, faltou pouquinho, hein? Tá aqui de cima, será? Eu só queria matar esse cara, mano Terminar com ele de vez Três de dano Vambora Ah, ele morre Beleza, um pedaço dele O pedaço dele caiu lá embaixo Tá, seguinte Vamos teleportar aqui pra bater nesse cara É melhor finalizar ele de uma vez do que Crita Crita Tá crítico Porra, não deu crítico Não deu crítico Boa, morreu E o grandão? Eu vou ter que dar mira astral nele Ah Ué Ah, cegou os dois, mano Mais um portal Eu sabia Ah, não Ah, não Ah, não Ah, seguinte Purifica Purifica Isso aqui são os reforços inimigos que podem voltar com o morto vivo Purifica Purifica Eu vou purificar Não vou lá, não vou lá lutar não Tá, purifica aqui Pronto, menos um problema pra gente Seguinte O que é a sua will Tem munição? Tem Dá pra acertar daqui? Dá Mira astral Vamos usar Desativar Infligir cego Quebra de armadura Desativar arma corpo a corpo Vamos quebrar a armadura dele Eu queria desativar a arma de longo alcance Mas não vai ser possível Não vai ser possível não Seu barriga tá muito protegido Foda, mano Lutar contra esses inimigos aqui É bem foda, cara O inimigo é muito pesadão Eu tô cego com esse personagem aqui também Não adianta querer ir lá em cima Vamos subir aqui Você vem... Porra, eu vou tomar um porradão se eu for pra lá, não vou? Vulnerável Vambora, vai Eu não tenho medo não Vambora Ele vai me bater Mas vambora Bateu Bate, maluco Bate também, porra Pronto Deu vulnerável nele Meu Deus do céu Eu vejo a roda em meus pedaços Tá, tem plantinhas pra todos os lados Mano, isso foi uma péssima ideia Isso foi uma péssima ideia Beleza Galera, isso foi uma péssima ideia Eu fui pra cima do cara, me fodi Tá, eu preciso de pontos de determinação pra curar o grandão aqui O big guy aqui O que se eu matar esse merda aqui? Não dá pra matar não Tá, vamos voltar Vamos voltar pra cá, pra cima Vou voltar pra cá Ele não tem ponto de determinação Cadê? Determinação do rei, vai O imperador Vou curar você agora Pronto Vou usar a distorção Não dá Pronto, curou muita vida Eu acho que eu preciso atrair o grandão pra cá, né? Não preciso nem dizer o que eu preciso fazer aqui Vem pra cá Eu estou com você O que é sua vontade? Aqui Não preciso nem falar Vem pra cá Depois que a gente tiver lidado com o grandão Eu desço Vem pra cá Vamos ler Para trás aqui Do negócio aqui Vem pra cá Você Depois que o merda morrer A gente vai lá O extrator não adianta Não vai pegar Lá na frente Acho que é melhor ficar Aqui em cima Porque Qual é a sua vontade? Por uma vez. Quanto mais longe do inimigo melhor. Que ele vai ter que vir pra cima da gente. Pra cima de mim, mano. Vambora. Vamos acelerar, rápido. Barbarous. Ah, mano, o cara tinha... Uma dica para o meu mestre. Pelo menos ele andou, né? Preste para o fim, knight. Ah, deu certo. Tá, deu certo. I am here to serve. Rending out. Firing now. Ammo depleted. Cara, eu vou vir pra cá. Eu tô com medo de tomar a cuspida daquela planta lá, mas não tem problema não. Será que eu não consigo vir pra cá? Vou vir pra cá. Vou acabar com o Chico, filha da... Sim, comandante. Ah! A... 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 Tá bom. Eu podendo ir pra cima agora com esse cara aqui, mas eu não quero que ele tome tiro da planta e morra, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir pra cá. No próximo túnel, eu... Vou pra cima dos inimigos com... Com tudo que eu tiver. É... Na real, vamos vir pra cá. Eu creio que a planta não acerta ali. É... 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 A planta não... A planta não acerta ali. Tá, meus estratagemas não podem ser ativados nos próximos turnos. Isso é chato. Mas... Mas... Eu vou pra cima da planta. Tá... Ufa... Ah... É uma pena não dar crítico. É... É uma pena não dar crítico. Tudo que eu queria agora era um crítico, mas eu não vou dar crítico. Ahn... Passar direto por aqui, bater na planta seria interessante, mas esse cara aqui não vai me deixar fazer nada. Bater nele. Pronto Vamos vim pra cá Por enquanto a missão tá controlada Agora Tava meio difícil, mas tá controlada Eu tenho uma passiva que tem chance Da arma recarregar quando eu atiro Eu estou com você Vamos extrair a semente Quase que eu matei ele sem extrair semente, né Idiote, isso é minha Bora Tá bom Muito bom Vamos matar o grande logo Vamos rushar Ele é imune e vulnerável, olha que droga Tá, vamos vim pra cá com você Sim, comandor Vamos pegar a semente Affirmativo A gente não pode esquecer de que as sementes são importantes, tá Fire agora Nossa, tá dando tudo certo, cara Eu não tô acreditando, cara O que é a sua will? No caminho Em Vou bater Não tem como bater, não Caraca, não tem como bater, mano Tá, beleza Carrega só Morreu Ae Caramba, mano Essas missões são demoradas, mas Deu tudo certo, cara Porra Vamos voltar Ae Três sementes azuis Seis verdes Caralho Menos um de corrupção Mano Isso é um lança-chamas Eu não tô afim de pegar, não Um justicar Rank 4 Que cristal é esse? Esse cavaleiro ganha mais 20 de concentração Que aumenta a chance da De acionabilidade automática Cara, isso é ruim Não vou pegar, não Essa armadura aqui me parece boa Esse cavaleiro é imune à pestilência Tem um espaço a mais pra carregar item Acho que vou pegar essa daqui Essa espada é boa E o lança-chamas eu acho que eu não vou pegar na uma Na real, acho que eu vou pegar sim Vou pegar, vai Armadura, espada e lança-chamas Tudo bom A classe eu não preciso O justicar eu já tenho Boa Beleza Nosso apotecário pôr de nível Maravilha Esse é um apotecário que usa item Cara É um apotecário bom Vamos pegar pontos de determinação Que eu não tinha pego Quando equipa em um espaço Talvez a qualquer distância Não, não quero isso não Eu queria que ele usasse armadura de exterminador Mas não vou fazer isso agora não Vamos pegar precisão implacável Ele ganha mais pontos Ponto de ação E aí ele pode ir pro milio Nosso apotecário O nosso chaplain Ele se provou muito útil A habilidade dele de provocar Não foi tão usada assim Mas ele se provou útil Vamos pegar isso aqui E isso aqui Pronto Tem mais PD E é isso aí Aqui embaixo é o que? Não, aqui embaixo dá crítico pra alguém Não quero isso não Carga da distorção Não quero não Não quero não Pera aí Britania da fé Não, não quero isso não Eu vou pra esse lado aqui Deixa eu pensar Eu acho que eu vou pegar tudo isso aqui E depois eu vou vir pra cá pra cima Ou eu só ignoro E Pego isso aqui Não, litania do ódio é melhor Litania do ódio é melhor Que todo mundo quando mata Ganha ponto Isso aqui é bom Bom É isso galera Vamos confirmar aqui Vamos olhar a corrupção no setor Só uma dúvida Diminuiu a corrupção Diminuiu E tem um objetivo pra gente pegar aqui Só que tem um problema Será que a nave explode indo ali? Será galera? Vamos ver o estado da nave Eu quero motores de distorção Vai precisar de um servidor pra isso Ganho um servidor por cinco dias? Não 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 quero essas coisas não Bom, vamos fazer o seguinte Vamos encerrar o vídeo com chave de ouro? Vamos pra cima ali do objetivo Tomara que aquela nave não pegue a gente Ai, 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 ai Tomara que aquela nave não exploda a nossa nave, né? Eu assim espero Assim espero Ai, ai, mano Pera aí Vamos pausar Seguinte, eu vou salvar antes Eu vou salvar Eu vou salvar Eu vou salvar Vamos salvar Cara, tomara que ela não exploda a nossa nave Vambora Ah, não Beleza, perdemos um Grimório, foda-se Vambora Guarda da Morte Encontrada Será que vai explodir a nossa nave? Atenção Os guarda de morte inimigos têm ordenado o edicto Os relatos sugerem que eles estão convergindo na armadura Encontre-me, comandante Eu vou ensinar a esses traitos uma leitura Análise O navio do inimigo pode ser minimamente defendido Eu posso chegar na armadura Encontre o Hector e os seus knights para atacar o navio do inimigo Seguinte, galera Seguinte Seguinte, a gente pode mandar o Hector pro arsenal Vamos mandar E ele vai resolver o problema Eu dei alt-tab pra ver o tempo do vídeo, mas acho que dá tempo Vambora Vai lá, Hector Sim, nós somos o Hammer Nossa, deu certo Deu certo Destruímos a nave e ganhamos o selo da pureza GG Vamos lá pegar os servidores Vambora O que você acha que ele quer? O Egotismo é um paradigma de personalidade O Mars vai ser notificado Nós não podemos exatamente esperar para ele ser revertido Talvez possamos oferecer algo em exchange Vamos dar algo em troca Vamos oferecer um Vamos dar algo em troca Vamos oferecer um A gente conseguir o servidor pra cacete Vamos colocar aqui Pra aumentar a velocidade da nave Porra Cara, que foda Cara, não vai dar pra ir nas outras missões, infelizmente A gente, infelizmente, não vai conseguir ir lá Vamos embora daqui O mais rápido possível Aê Reconstrução muscular Ah, beleza O Mad Dog foi aprimorado Bom, vambora O Tenente Rubino vai levar um dia pra se recuperar Aê, recuperou Ih, mais missão Beleza, tem mais missão pra cá Bom, galera, é o seguinte Tem mais missão pra cá pro Roxo também Mas a gente não vai chegar Lá a gente também não vai chegar Tá bom A gente tem o amarelo Dificuldade severa Bom, galera, é o seguinte No próximo vídeo a gente volta, beleza? Muito obrigado por terem assistido aí, mano Mas eu vou encerrar por aqui Finalmente a gente conseguiu fazer um win streak maneiro, né? Um monte de coisa dando certo ao mesmo tempo pra gente Pensei que a gente fosse só tomar no rabo durante muito tempo Mas a gente tá conseguindo se dar bem A gente agora, terminando essa pesquisa aqui Vai levar 12 dias A gente já pode pesquisar o próximo ceifador É esse aqui do azulzinho O mortos, né? A gente matou o doloros Tem o mortos E a gente vai Indo de pouquinho em pouquinho Nesse jogo maravilhoso A gente pegou um Um diagrama que a gente não equipou Vamos equipar Estratagema, no caso Pronto Pronto, a gente pegou a cura Bom, galera, vou encerrar por aqui Muito obrigado por terem assistido No próximo vídeo a gente vai fazer essa missão aqui De nível alto aqui E limpar essa merda que tá acontecendo aqui, beleza? Falou! Tchau! 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 Tchau!